Santos, o delegado Eli Grilo, o deputado Eli Tarquinio, Inácio Franco, deputado João Leite, deputado Marquinhos Lemos, declara aberta a primeira reunião especial da Comissão de Segurança Pública da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registraram as seguintes candidaturas, o deputado Sargento Rodrigues para presidente e a deputada delegada Cheira para vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Como vota o deputado João Leite? Sr. Presidente, Sr. Deputado Sargento Rodrigues, o deputado João Leite vota sim, deputado Sargento Rodrigues, para presidente. Obrigado, deputado João Leite. Como vota o deputado Bruno Engler? Como vota a deputada delegada Cheira? Deputado Sargento Rodrigues, meu voto é sim para o senhor na presidência. Muito obrigado, Cheira. Como vota o deputado delegado Eli Grilo? Obrigado, deputado senhor Leite. Deputado Eli Grilo, abra o seu microfone, por favor. Está aberto aí, não está me ouvindo não, senhor? Agora sim, agora estamos ouvindo. Meu eterno presidente, voto sim, vossa excelência. Muito obrigado, delegado Eli Grilo. Este deputado também vota sim para presidente, o deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues recebeu quatro votos, portanto, está eleito presidente da Comissão de Segurança Pública. A presidência vai iniciar o processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente da comissão. Como vota o deputado João Leite, cargo de vice-presidente, a candidata deputada delegada Cheira? Senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, vota sim na deputada delegada Cheira para vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Como vota o deputado Bruno Engler, para o cargo de vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, cuja candidata é a delegada Cheira? Voto na candidata delegada Cheira, senhor presidente, para vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Como vota o deputado delegado Eli Grilo? Obrigado. Obrigado. Pode falar, deputado Eli Grilo. Vossa Excelência fechou o microfone. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Voto na delegada Cheira para vice-presidente. Muito obrigado. Como vota a delegada Cheira para vice-presidente? Voto na deputada delegada Cheira, senhor presidente. Muito bem. Este presidente também vota sim para o cargo de vice-presidente da delegada Cheira. Portanto, está, por cinco votos, está eleita a delegada Cheira para vice-presidente. Indago se o deputado Bruno Engler se faz presente. Sim, senhor presidente. Em que pese, Vossa Excelência, ao ser chamado para o cargo de presidente, não estava presente, indago como é que Vossa Excelência votaria para o cargo de presidente da comissão? Votaria no nosso eterno presidente, deputado Sargento Rodrigues. Peço perdão, deputado, por não ter participado da votação de presidente. Nesse momento, estou me deslocando até o 18º batalhão para realizar entrega de emendas e não consegui entrar a tempo no link, mas Vossa Excelência pode ter a certeza que, caso participasse da votação, votaria no senhor. Vossa Excelência agradece a demonstração de apreço de Vossa Excelência e espero que Vossa Excelência deixe um pouquinho de espaço aí com os meus companheiros do 18º batalhão para o presidente da comissão. Desejo a Vossa Excelência um bom dia. A presidência agradece a participação dos ilustres colegas deputados João Leite, Bruno Engel, delegada Sheila, delegada Aligreiro e deputado Sargento Rodrigues. Declaro empossado como vice-presidente a delegada Sheila, a quem passo a direção dos trabalhos. Sr. Presidente? Posso ser presidente? Nesse ato, eu declaro empossado como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa o deputado Sargento Rodrigues e devolvo a presidência dos trabalhos. Agradeço aos colegas deputados. Também compõem, fazem a composição da comissão suplentes. deputado Bartô, deputado Coronel Sandro, deputado João Magalhães, deputado Gustavo Santana e deputado repórter Rafael Martins. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e convocamos para a reunião extraordinária. Amanhã, às 10 horas, com a pauta a ser publicada. Lembrando aos colegas deputados e deputadas membros da Comissão de Segurança Pública que amanhã nós teremos muitos requerimentos de segunda e terceira fase, considerando os requerimentos que estão represados. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.